Pois é, Dona Lúcia aqui realmente representando a CE, como sorridente, também emprestadora de serviço, a Teixeira de Feito é uma grande parceira, uma grande benfeitora, e hoje, né, aqui representando a CE, junto com o Rotary, que faz esse bem a Teixeira e região, né, Dona Lúcia? 50 anos, hoje, abertura de uma campanha de solidariedade. É coisa boa, né? Dona Lúcia, não sei se você sabe, eu sou rotariana, e uma vez rotariana, sempre rotariana, sempre rotariana. E está no sangue, servi, está no sangue. Hoje eu estou presidente da CE pela terceira vez, e hoje estou aqui prestigiando aos meus companheiros, prestigiando da ajuda e apoiando essa parceria do pedal, foco no pedal. Pois é, mas obrigado pela presença, então, com certeza, todo mundo fica engajado aqui, você vê só pessoa que representa, político, empresário, todo mundo, pela causa única, fazer o bem, né, Dona Lúcia? Parabéns a todos nós, parabéns, pessoal, engajado na causa social. Valeu, obrigado.